Gente, uma rocha de aproximadamente 3 toneladas ameaça despencar sobre casa na cidade de Teoflotone. Com o período da chuva, o drama só aumenta. A TV Leste acompanha esse caso desde o início do ano. Uma equipe da Secretaria de Assistência Social chegou ao local do acidente para amparar as vítimas. A rocha desprendeu da encosta. Ela ficou escorada na tora de eucalipto. A construção ao lado foi atingida. Militares do Corpo de Bombeiros avaliaram o grau de risco. Segundo o solicitante, havia caído aqui umas pedras, terras, em cima da casa de um morador. A guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local, foi feita a avaliação e verificado que havia descido algumas pedras com algumas toneladas. É uma região onde tem vários tipos de pedras em alguns taludes aqui. E essas pedras desceram na casa de um morador. Veio a derrubar um muro de contenção que ele havia construído e algumas escoras que ele tinha colocado também para proteção. Após avaliar os riscos, o militar bombeiro orientou os moradores a tomar atitudes preventivas. A gente fez a avaliação, verificou a situação com o morador, orientou contra os riscos que ainda estão oferecendo aqui devido ao período chuvoso. Tem risco de descer outras pedras e provocar alguns danos maiores. O morador foi falado sobre as medidas de segurança. E a situação que a gente vai verificar é passar também para a Defesa Civil Municipal, para ela adotar também as providências e tentar solucionar o problema. Ao deslocar, a rocha danificou a construção onde Vandim mora com a família. A rachadura na varanda foi após a queda da pedra. Ele está desolado. Mesmo com a obra de contenção no terreno, a rocha destruiu parte do serviço na queda. Pelo que foi passado pelos moradores aqui, o local está tendo um grande fluxo de água que vem das regiões mais acima da residência, que anteriormente não viria. Então, por algum motivo, esse local foi feito algumas obras na parte superior e aí mudou o custo de água, vindo a vir um custo maior de água nessa região aqui e vindo a provocar esse deslizamento. Saí da minha firma, fiz o muro, fiz isso aí para segurar para a casa. A situação foi agravada pela chuva enxurrada no morro acima das caixas. A situação foi agravada pela casa, segundo o bombeiro. O Código de Bombeiro vai fazer os relatórios, vai enviar para a prefeitura, vai verificar de quem é a responsabilidade, quem é que deve fazer essas medidas e adotar ali para evitar que ocorra de novo essas movimentações. Segundo o militar, as medidas paliativas da prefeitura e até do morador mais próximo da encosta não foram suficientes para evitar nova movimentação de massa no terreno. A situação aqui na rua Nelson Corrêa, no bairro Olga Corrêa, já se arrasta há dois anos. Primeiro, era um enorme pé de gamileira, que ameaçava cair sobre as residências. A planta foi retirada, só que agora são as rochas que ameaçam rolar e aí atingir vários imóveis que estão na rota de passagem da pedra. Como o terreno acima das casas está em ângulo reto, o risco de deslizamento aumentou de acordo com o bombeiro. No local que a gente verificou foi um imóvel que foi afetado. Esse local já foi feito uma intervenção por parte da prefeitura municipal, segundo os moradores, há cerca de um ano. Nesse mesmo local houve um deslizamento, teve alguns danos na época e foi feito pelo morador esse muro de contenção e colocado algumas outras medidas paliativas. Porém, depois de um ano, ocorreu de novo um novo deslizamento, muito mais forte. Porém, essas medidas paliativas que ele havia construído, acabou detendo parte desse deslizamento que não veio a provocar um dano maior. Porém, o local que a casa se encontra está um local de risco, devido à grande quantidade de pedra que há no fundo da casa. A gente verifica que é um talude, que ele praticamente está a 90 graus, então ele já tem um risco maior. Segundo os moradores também, havia uma árvore na região, porém a árvore acabou morrendo. Essa árvore segurava um pouco desses riscos, mas aí depois que a árvore morreu, aumentou também esses riscos no local. E o que a gente verifica é que a quantidade de água que está descendo no local está cada dia mais, provocando mais um risco de ocorrer novos deslizamentos. Nossa, que situação dramática desse morador. Vamos torcer por ele e acompanhar também esse caso.